Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, canal Intermart e aqui nós não vamos parar, né? Agora a gente começa a trabalhar para a EPK, tá? Então, a primeira questãozinha nossa aí é a seguinte, o expoente final de x em raiz cúbica de x elevado a um terço, vezes raiz cúbica de x elevado a um terço, raiz cúbica de x elevado a um terço, raiz cúbica de x elevado a um terço, K radicais, tá? Isso aí é, bom, então, vamos lá, vamos chamar essa expressão de p, né? E vamos observar o seguinte, ó, esse x elevado a um terço, ele está afetado desse expoente, que é um terço também. Então, isso é x afetado de um nono, ou seja, um terço ao quadrado, porque você tem esse x elevado a um terço submetido ao radicais, aos correntes, um terço. Então, um terço vezes um terço vai dar um terço ao quadrado. Já esse próximo, x elevado a um terço, ele vai estar submetido a expoente um terço e o expoente um terço. Então, na verdade, o expoente um nono. Então, eu posso dizer que ele é x elevado a um sobre um terço, né? Elevado ao cubo, vezes x. E aí, a gente está vendo que o próximo será elevado a um terço a quarta potência. Tranquilo? Muito bem. Bom, repara aqui. Vamos reparar aqui. Aqui no primeiro, eu já comecei com dois. No segundo, três. No terceiro, quatro. Então, no radical k, eu vou ter um terço elevado a k mais um. Beleza? Tranquilo, né? Bom, para melhorar um pouquinho essa questão, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar esse um terço de y. Para que a gente possa enxergar isso melhor. Então, quem é esse p? Esse p é x elevado a y ao quadrado, vezes x elevado a y ao cubo, vezes x elevado a y ao cubo, vezes x elevado a y elevado a k mais um. Beleza? Muito bem. Vamos em frente. Agora, o que que acontece quando eu tenho multiplicação de potência e mesma base? Eu conservo a base, tá? E somos excorrentes. Então, isso vai dar y ao cubo mais y ao quadrado, perdão, mais y ao cubo, mais y à quarta, mais y a k mais um. Tá? Y elevado a k mais um. Muito bem. Como y está elevado a um terço, essa soma, vou chamar essa soma aqui de s. É a soma dos termos de uma pg infinita, né? Então, você tem y ao quadrado, mais y ao cubo, mais y à quarta, mais y elevado a k mais um. Então, como y é igual a um terço, aquilo vai ser um pg infinita, decrescente, a soma. Então, foi o seguinte, a razão é y, né? Vamos multiplicar essa equação por y. Você vai ter y a s igual a y ao cubo, mais y à quarta, mais y à quinta, mais y elevado a k mais um, mais y elevado a k mais dois. Jóia? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos subtrair uma equação da outra, né? E ver o que acontece. se você fizer o s, se você fizer o s menos y sobre s, esse, esse, de baixo, todos vão ficar negativos. Vai anular, vai anular, vai anular, vai anular, vai anular. Então, vai sobrar aqui um y ao quadrado, tá? menos, porque aqui todo mundo vai ficar negativo, um y elevado a k mais dois. Tá? Se colocarmos s em evidência, você vai ter um menos y, igual a y ao quadrado, menos y elevado a k mais dois. E aí, ó, quem é o nosso s? É só ajeitar isso agora, né? Quem é o nosso s? Bom, o nosso s vai ser quem? vai ser essa expressão, tá? Essa expressão, dividida por essa. Vai ficar y ao quadrado, menos, eu posso até aqui, se eu quiser, colocar o y ao quadrado em evidência, né? vai dar um, menos, k mais dois, menos dois, vai dar y elevado a k, propriedade de potência, sobre um menos y. E agora, vamos encerrar a brincadeira, né? Lembrando que o nosso y é um terço. Então, você vai ter aqui um nono, que multiplica um, um terço elevado a k, vai ficar um sobre três elevado a k, tá? E aqui, um menos um terço. Um são três terços, né? Então, isso vai dar dois terços. Olha que bacana, né? O que que nós vamos ter, então, gente? Esse nove vai vir pra cá multiplicando, e essa fração vai inverter. Ao invés de dois terços, três meios. E multiplica três elevado a k, reduzindo, menos um, sobre três elevado a k. E aí, ó, simplifiquei esse três com esse nove, deu um terço. Tá certo? Beleza. Então, ficou um meio, vezes um terço, que multiplica essa expressão aqui, ó. Tá? Como esse fator aqui é três, eu vou multiplicar. Então, você vai ter meio, que multiplica três elevado a k, menos um. E três elevado a k, vezes k, aqui é três elevado a k, menos um. Aqui sim, ó. Três elevado a k, mais um. Certo? Então, a opção correta é a letra D. Tá aí, pessoal. Uma primeira questão, né? Nós estamos mandando aí para a revisão da EPICAR. Beleza? Então, se você gostou, deixa lá a sua curtida, faça suas críticas, comentários, sugestões. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.